Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e tentar fazer um videozinho bem rapidinho aqui ativando o DJI FPV Combo pra vocês aqui. Então já deixe seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos que vamos! Galera, então ó, pra fazer a ativação, baterias todas carregadas, tanto do rádio como do drone, como do óculos DJI Goggles aqui. Então a gente vai precisar desse cabinho aqui, que ele vai ser ligado no óculos e na bateria dele. Deixa eu mostrar pra vocês de perto aí como eu vou fazer aqui. Aqui embaixo tem a entradinha aqui de energia, tá? Coloco aqui, tá? Coloquei aqui e a outra parte USB tipo C aqui, ó. Encaixei aqui, ó. Tá encaixado. O drone. Tiro o protetor de gimbal. Tirei o protetor de gimbal aqui. E coloco a bateria. Coloco a bateria aqui. Encaixei. E o conector aqui, encaixadinho aqui. Deixo ele aqui. Deixa eu deixar aqui. Aqui, vamos ver se vocês estão enxergando certinho aí. Eu preciso de ter o aplicativo DJI Fly, que é esse aplicativo aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Esse aplicativo aqui. Deixa eu gravar a tela aqui também. Eu vou precisar, se vocês não têm um cabo direto ali com USB, ó. Você vai precisar desse cabinho aqui. Tá? Que é o cabinho OTG. E o cabo do seu celular. Por exemplo, se você tem um celular com entrada USB tipo C ou micro USB. Ou Lightning, que é o do iPhone. Você pega e coloca, conecta ele assim, ó. Tá? Conecta ele assim. E... Conecta aqui. E a outra ponta no seu celular. Eu tenho o meu cabo do iPhone aqui. Ele já é OTG. Então, eu pego o meu cabo aqui. Ó, o meu cabo aqui, tá? E conecto ele aqui. E a outra ponta dele aqui, eu vou conectar no meu celular aqui, ó. E vou conectar no meu celular. Conectei aqui. Belezinha. Então, eu vou ligar tudo aqui, pra ver se a gente consegue fazer a ativação dele aqui, ó. Então, eu vou... Geralmente, a gente liga o drone, o rádio e... Aliás, a gente liga o rádio e depois o drone. No vídeo da DJI, eu vi eles ligando o drone primeiro. Então, eu vou ligar como eles ligaram. Deixa eu ligar aqui o drone. Aperto, aperto, segurando. Vou ligar o rádio. Liguei o rádio e vou ligar o óculos. Aperto, solto e aperto segurando por dois segundos. E ele vai ligar o óculos aqui, ó. Ó, ele já ligou aqui a... O óculos. Vamos ver aqui. Opa, coloquei o cabo aqui por cima. Vamos ver aqui. Ó, eu já tô com imagens ali, galera. Que legal. Ó, já tô com imagens no óculos. E aqui, ó, já apareceu a opção concordar e ativar aqui, tá bom? Então, concordei e vou ativar, tá? Ó, você coloca o teu e-mail, teu login no site da DJI. Eu tenho vídeo explicando como baixar o aplicativo DJI Fly e ativar, tá? E instalar o aplicativo e configurar ele. Então, clico em ativar e ele está ativando, reiniciando a aeronave. Ó, reiniciar a aeronave para concluir a ativação. É... Reiniciar levará cerca de 30 segundos, ó. Ele já tá reiniciando sozinho, ó. Tá vendo, ó? E ele tá reiniciando sozinho. Deixa eu sair da frente aqui. Ó, aham. Vamos ver aqui. Aí, vamos ver se ele reinicia sozinho, ó. Ó, reiniciou e concluiu a ativação, tá? Então, deixa eu clicar em concluir. Aqui ele dá as instruções do seguro. Como no Brasil a gente não tem, eu clico em fechar, confirmar. E ele fechou aqui, ó. Então, aqui tem o tutorial aqui. Porque se vocês quiserem aprender, ó, o tutorial dele, é só ir em... E aprender aqui, ó. Tem os vídeos e tudo mais. Tá em chinês aqui. Eu não vou ver. Tá? Então... Ele tá aqui, ó. Ele tem a opção já de atualização de firmware. Ó, a... A aeronave incapaz de decolar requer atualização de firmware. Então, você não consegue voar sem atualizar o firmware. Então, eu vou atualizar. Ó, então, eu já fui pra atualizar aqui. Você tem que estar com a sua internet habilitada, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo atualização desse drone aqui, galera. Até a gente fica meio em dúvida como fazer. Então, eu clico em atualizar. Opa. Ó, clico em atualizar. E ele começou a atualização aqui. Isso demora um tempo. Tem que deixar ele fazer todo o processo sozinho, ó. Ele tá baixando através da internet. Vai depender da velocidade da sua internet. E vai começar a atualizar daqui a pouco. Ó, baixando e está em 13%. Então, eu vou aguardar ele baixar aqui. E fazer a atualização. Sempre deixe a aeronave livre aí. Não fique mexendo nela, tá bom, galera? E aqui, ó. Tá em 15% baixando o firmware. O firmware dele tem 335 megas. Então, é grande o firmware dele. Tá? Não tem como você voar aí sem atualizar. Sem atualizar ele, o firmware dele. Na... Nos drones da Mavic com a linha DJI GO. Você conseguia voar sem atualizar. Aqui não consegue. Tá, ó. Então, ele está em 15%. Vai demorar um pouquinho. Eu vou dar uma adiantada no vídeo enquanto baixa o firmware. Que não tem necessidade aqui. Que é só o tempo de internet mesmo, tá? E é grande o arquivo. Se a sua internet não for boa, ele vai demorar bastante, tá? Está em 15%. Vamos aguardar baixar o firmware. Tem a possibilidade de você fazer a ativação e a atualização pelo DJI Assistant. A atualização pelo DJI Assistant 2. Que é o Assistant para o DJI FPV Combo. Mas a gente está fazendo aqui pelo celular que é mais prático. E é mais simples aqui para mostrar para vocês, tá? Sempre com as baterias todas carregadas, inclusive do celular, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Mas está aqui em 17%. Eu só vou adiantar o vídeo. E se tiver alguma coisa diferente, eu falo para vocês aqui. Vamos que vamos. Aí ele já baixou e já começou a instalar. Ele chega até os 30 e poucos por cento baixando. E daí em diante ele já começa a instalação. Então, os ledzinhos piscando verdinho atrás. E os quatro leds em vermelho aí. Porque tem calibração e tudo mais ainda para vocês. Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui que eu dei um chute nela. Está em 50%. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí, ó. Acho que não estão conseguindo, né? Ó, 52% ali, ó. Ó, a luz do rádio está piscando só as duas do meio. E está em 59% atualizado. 60%. E o rádio deu um apitinho aqui. Está piscando ali as luzes, os leds. E 61% de atualização. Como tem três equipamentos, o drone, o rádio, o óculos e o rádio. Ele vai atualizar os três. Nesse momento eu acredito que ele esteja atualizando o rádio. Está em 64%. Estamos chegando a 70%. Está em 69% e os dois leds do rádio piscando os dois do meio. 70% agora. 81% as duas... Agora acho que atualizou o rádio. Deu outro apito. 83% Esperar um pouquinho. 84% e atualizando o rádio aqui. Show de bola, hein, galera? Olha, atualizou o rádio. As quatro leds acesos. 89%. Então colocou para atualizar. Deixa ele ir até o final, tá bom, galera? Então é dessa maneira. Então foi o rádio. Agora ele está no drone já. Desligou e ligou o drone. 89% de atualização. 90%. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar aqui. E olha, durante a atualização, com o rádio, com a luz, com a bateria do drone, do selo, desligou e ligou de novo. Com a bateria do óculos, já está piscando o primeiro led aqui, olha. O quarto led. Então, ele gasta a bateria rápido, tá? E essa bateria, ela tem o tempo de uso em torno de 1 hora e 50 minutos aqui no DJI Go. Vamos usar aqui versão 2. 91% e não interrompam a atualização aqui, tá, galera? Sempre deixa ela correr até o final sozinha. Não fique mexendo nos equipamentos. Se for mexer, faça como eu. Dá uma mexida com bastante cuidado para você não interferir no processo aqui de atualização. Desligou e religou o drone. Então, acredito que agora o drone esteja atualizado. Está em 91%. E acredito que agora seja o óculos, então. Vamos ver se ele esquenta aqui. Está quentinho ele. 91%. Vamos ver se... Agora eu acredito que ele esteja no óculos. Eu não vou mexer no óculos, deixar ele nessa posição. E demora bastante, tá, galera? Demora bastante. A gente baixar e atualizar e já está para mais de 20 minutos, tá? Então, tenha paciência e deixe ele fazer todo o processo tranquilo. Ah não, ele está na atualização do drone ainda. Eu pensei que tinha passado para cá, não. Ele está na atualização do drone ainda. Então, desligou e religou novamente o drone. Vocês viram o parulhão que ele faz? Imponente a coisa, né? 94% e já está indo para a reta final. Tanto o óculos como o drone tem ventoinhas internas para a refrigeração e o rádio também. Só que o rádio não está ligado aqui. Ele está quentinho, mas não ligou. O óculos não esquenta nada porque a bateria está separada e a bateria não esquenta muito também. Só que já está com o LED piscando. Então, sempre carregue totalmente a bateria para vocês não terem surpresa, tá? Poucas informações ainda. Isso é um drone que a gente está praticamente colocando aí, sendo os primeiros no Brasil aí a ativar ele. Eu acredito que o drone comprado eu fui o primeiro aí a comprar e trazer aqui para o Brasil e fazer a atualização e ativação. É uma nova maneira de voar com esse drone. Totalmente diferente às imagens da linha Mavic e da linha Phantom. Mas o princípio é o mesmo aqui de operação da máquina. É a plataforma DJI e DJI Fly. Então, com return to home, landing, rover e uma série de outras características da linha Phantom e da linha Mavic. Praticidade em voo FPV. Seria isso. Esse é o primeiro drone FPV da DJI. A gente voa com a linha Mavic e com a linha Phantom aí com aplicativos ou somente com o óculos e com o aplicativo DJI Fly ou DJI Go mesmo dentro do óculos. Mas ele não é feito especialmente para a FPV. E esse aqui foi feito especialmente para a FPV pegando a velocidade do racer, né? Que é alta. Esse aqui é de 50 km por hora em modo manual, né? Então é uma velocidade bem alta. E parou em 96%. Não sei se ele está atualizando o óculos aqui. Olha, ele deu um bip. 96%. E indo para a reta final e para encerrar aqui. Eu acredito que agora seja o óculos que ele esteja. Eu não quero mexer nele ali para não ter nenhuma desconexão ali. A imagem está normal não. Aparece nada na tela do drone ali, do óculos. E aqui parou em 96% e mantém o aplicativo aberto e a aeronave ligada. Sempre o recado aqui. Nunca mexe na aeronave. Deixa ela toda paradinha aí. E é demorado. É demorado o processo aqui, ó. 96%. Inclusive era para eu ter feito isso aqui em uma live. Mas não. Nos próximos aí, Deus quiser, a gente vai trazer mais drones. Esse aí a gente ativa aqui. Numa live que vocês podem fazer as perguntas e tudo mais para a gente aí. Se você não é inscrito, inscreva-se, comentem, compartilhem. Ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo. E a gente vai trazer bastante novidades aí com esse DJI FPV Combo aí. E parou nos 96%. Bateriazinha aqui do rádio aqui está com um pontinho aqui piscando e os outros três fixos. Lembrando, ó. O cabo OTG. Esse cabo que eu tenho aqui é um cabo OTG do próprio iPhone. Só que vem aqui, você pode usar seu Android ou outro Android tipo C ou o micro USB. Só colocar aqui, ó. O cabo do seu celular. Colocou no óculos ali. E no seu celular e faz a ativação com o aplicativo DJI Fly. E parou nos 96% aqui e... Estamos aguardando aí. Vamos ver quanto tempo ele demora. Hum... Já começa a preocupar, né? No finalzinho ele fica em 96%. Mas tem que ter paciência e deixar ele ir até o final aí. LEDzinhos laterais aqui todos acesos. E está demorando nos 96% aí, galera. Vamos aguardar aqui. Já dá ansiedade aqui. E é uma atualização. Não é brincadeira, não. Ó. Agora deu o bipinho ali. O rádio aqui ligou a ventoinha. Desligou a ventoinha. Eu acredito que a atualização... O rádio não. O óculos aqui, desculpa. Eu acredito que esteja sendo feita a atualização do óculos agora. Então eu acredito que seja nessa sequência. O rádio, o drone e depois o óculos. Está em 96%. Ele ligou a ventoinha aqui. Desligou. Agora em 99%. E acredito que vai concluir agora. Então tenham paciência. Não sejam afobados, tá? Deixa aí ir até 100%. 100% firmware instalado. Deixa eu mostrar pertinho aí pra vocês. Firmware instalado aqui. Ó lá. Agora eu tenho as configurações aqui. Linguagem e tudo mais. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou ter que dar um jeito de colocar lá dentro. Linguagem ali em inglês. Está em chinês. Tem português Brasil aqui, ó. Puxei tudo pra baixo. Tem o português Brasil. Então vamos deixar no português Brasil. Ele não pede pra reiniciar. Olha o ângulo disso, galera. Olha o ângulo que abre isso aqui. Bom, deixa eu desligar tudo aqui. Vamos ver se liga os motores ali. Olha. Olha lá. Eu vou desligar tudo. Olha lá. Mesma coisa, ó. Liga. Liga assim. Olha. Olha o barulho que ele faz. Então eu desliguei aqui. Deixa eu desligar tudo e religar novamente, tá? Desligar aqui. E aqui assim, ó. Ó. Desligou. Você aperta, solta e aperta segurando. Tanto pra ligar como pra desligar. Então vamos ligar tudo de volta aqui. Liguei aqui. E liguei aqui. Então aqui você não tem acesso a menu nenhum pelo DJI Fly. Você apenas tem uma visão de voo aqui. E aqui, tá dizendo que eu tô sem cartão de memória, tá? Ó. Os menus aqui. Status, transmissão, configuração, segurança, controle, câmera, exibição, sobre. Isso aqui eu vou ter que colocar uma câmera dentro aqui pra tentar mostrar pra vocês, ó. Configuração de LED. Deixa eu calibrar a bússola dele aqui, ó. Iniciar. Vamos aqui. Ó. Então ele faz aqui assim. Opa. E aqui, ó. Acendeu o verdinho. Deu que ela vem de posição a gente coloca. Aí coloca nessa posição aqui, ó. E... Aqui. Ó. Então ele... Vamos ver se ele calibrou certinho ali. Calibrou a bússola. Beleza. E depois eu vou calibrar o IMU. E vou mostrar aqui pra vocês dentro aqui da tela. Como que faz. Ele tá tudo certinho. Imagem. Belezinha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como fica eu colocando com o meu óculos aqui. Aqui depois você pode tirar seu celular aqui também. Se você quiser deixar uma pessoa do lado. Ó. Dá pra mim colocar meu óculos dentro. Não... Eu não fico muito confortável com óculos. Mas dá pra você colocar também, tá? E aqui... Você pode regular aqui a diutropia. Que eu esqueço o nome disso. E... Opa. Eu vou ter que dar uma apertada aqui. Que tá meio... Aqui assim. Show de bola as imagens. Show de bola no ambiente aqui meio escuro. Aqui. Agora eu não tô... Igual eu tava falando que eu tava tendo reflexo aqui pra trás. Nessa parte eu não tô. Só aqui embaixo que eu tô com um pouquinho de... 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 De coisa passando. Bom, enfim. Esse aqui era só o vídeo de atualização, ativação. E vou mostrar umas imagens aqui no final. Eu tô aqui em casa aqui. Eu não sei se eu vou mostrar o primeiro voo aqui já. Mas ao menos algumas imagens eu vou mostrar pra vocês. E depois eu faço o videozinho de primeiro voo pra vocês também. Tá, galera? Muito obrigado de coração mesmo. Não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar, ativar as notificações do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter. E vamos que vamos. Valeu, galera. Vamos fazer o voo do bicho. Vamos fazer o voo do bicho. Vamos fazer o voo do bicho. Vamos fazer o voo do bicho.